Olá, meus amigos. Em primeiro lugar, quero agradecer o carinho que tenho recebido de vocês e quero agradecer ao meu Senhor, meu Deus, por todos os meus amigos, por esse canal, pela minha cinegrafista. Na realidade, o canal é dela, eu sou a estrela do canal. E hoje eu quero apresentar para todos vocês, que a pedido de muitos comentários, que eu fizesse um quebra-queixo. Então, eu vou apresentar uma receita de quebra-queixo. Ele é feito sem o ácido, aquele ácido de comida que é comprado. Ele vai ser um quebra-queixo bem natural. Vamos aos ingredientes. Tenho aqui três cocos ralados, tenho um quilo de açúcar cristal e eu vou usar três limão, que será o ácido do quebra-queixo. E aqui eu vou usar quase meio litro de água, para cozinhar bem o coco, ficar um coco bem cozido. Aí, o primeiro passo, você põe uma xícara de açúcar, para dissolver e fazer uma calda colorida, para ficar bem colorida assim. Uma calda tipo caldo pudim. Aqui está a calda. Sem água, né, mãe? É, o açúcar, só o açúcar e para virar essa calda. Não põe água aqui nessa calda, não. E agora, é para ficar bem coloridinho. Muito cuidado, minha gente, na hora de despejar o coco dentro dessa calda. Muito cuidado, para não se queimar. Agora, vamos colorir o coco. Foram três cocos. Olha, como vai mudando a cor, para ficar um quebra-queixo bem bonito e gostoso. Serve a cor que agora já está o coco. Está bem dourado assim, mudou bastante o coco. E agora, nesse ponto, eu jogo a água. E após a água, vem o açúcar. O açúcar. Cozinhe no fogo baixo, porque é cozinhar bem cozinhadinho o coco. Aí, vamos misturar o açúcar no coco. Misturei bem o açúcar, já está sovendo. Olha, olha bem que ele tem bastante líquido. Aí, vamos secar um pouco esse líquido, cozinhando o coco. E tem os pedaços de coco assim, meio grande. Meus amigos, eu achei pouco açúcar, um quilo. Então, eu vou adicionar mais um copo com água. E mais umas 300 gramas de açúcar. Um quilo e 300. Não vai dar para ele ficar bem cozido. Pronto, agora ele vai cozinhar bem. Se eu ter acrescentado a água e mais açúcar, olha que pequeno. Olha como ficou. Então, agora vamos secar um pouco esse líquido, que é para cozinhar bem cozinhado o coco. Porque ele não é cocado, é quebra-queixa. Quebra-queixa é um pouco mais diferente, é mais açúcar. Vamos tirar o caldo do limão, o suco do limão, para logo mais adicionar o quebra-queixa. Como podemos ver, meus amigos, já secou bastante aquele líquido. Aqui tem, ó. E agora eu vou adicionar, vou adicionar o limão. Aqui é açúcar, três limão. Pequeno, não é muito grande, não. É um quebra-queixa natural. Esse que vai ser o ácido do quebra-queixa, é o cítrico do limão. E agora... É porque leva ácido, mas eu estou usando o ácido do limão, o cítrico do limão. É natural esse aqui, é um quebra-queixa natural. E agora vamos deixar cozinhar mais um pouquinho o limão e está pronto para despejar. Eu vou tirar do fogo, meus amigos, olhem. Esse não é como a cocada aqui. Ele não vai secar, ele é quebra-queixa. Eu vou tirar e vou despejar. Eu vou despejar nessa forma aqui. Pode passar, untar com margarina, o que você quiser. Mas eu vou passar uma água, assim. Que eu afano ficar o sal da margarina. E vou despejar. Ai, meu Deus, me ajude. Ai, sem sair. Ai, meu Deus, que perigo. O coco ficou bem cozinhadinho. Tem pedaço de coco grande. Vamos esperar esfriar. Voltei, meus amigos. Vamos provar o quebra-queixa natural. Aqui está. Ele já esfriou. Vamos ver e vamos provar. Eu acho que eu vou querer um prato para botar. Vamos ver. Quebra-queixa natural. Olha, meus amigos. Olha o quebra-queixa. Está frio. Olha o quebra-queixa. Eu vou provar. Olha o pedaço de coco. Olha, meus amigos. Quebra-queixa natural. Olha. Está uma delícia. Eu vou provar. Está frio agora. Olha. Olha o quebra-queixa. Muito bom. O coco está bem cozidinho. Esse é natural, porque ele não tem ácido químico. Ele é o cítico natural do limão. Eu gostei. Está aprovado. O meu quebra-queixa. Foi a primeira vez que eu fiz. Olha o quebra-queixa. Olha o quebra-queixa. Olha. Que quebra-queixa maravilhoso. Então, você pode comprar uma sacolinha mais larga e embossar o quebra-queixa e vender. É que essa minha sacola, ela é muito apertada. Você pode pôr na sacolinha e vender o quebra-queixa embalado assim, olha. Está vendo? Pode, pode embalar nessa embalagem. Então, você pode pôr na sacolinha e vender o quebra-queixa e vender o quebra-queixa e vender o quebra-queixa. Então, você pode pôr na sacolinha e vender o quebra-queixa e vender o quebra-queixa e vender o quebra-queixa. Então, você pode pôr na sacolinha e vender o quebra-queixa e vender o quebra-queixa e vender o quebra-queixa e vender o quebra-queixa. Eu quero mandar meu beijo. Quero mandar meu abraço para Ruti Moço Sousa no Rio de Janeiro, região dos Lagos. Meu abraço para Fabrício, ele é paraense, ele é do Pará. Meu beijo, meu abraço, eu quero mandar para Valda, que comentou na receita de jacamole. Ela é da Bahia. E eu quero mandar meu beijo, meu abraço para Maria Gracinete em Pedreiras, no Maranhão. Espero que gostem dessa receita de quebra-queixa natural. Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, comente, beijos e até a próxima.